O que é? Bombardeado. Agora eu tô aqui, ó. Onde você tava lutando, Helder? Ah, no Islam. Tá de vista abrigado, então. Você aqui não queria ser herói de guerra? Ah, mas eu sou um herói ainda. Você é um herói. Tão vivo? Tão vivo. Tchau, bom ano. Então, desde aquele dia, eu sabia que era um herói, que eu continuo sendo herói e que eu vou vencer essa guerra. Se Deus quiser. Aos trancos e barrancos, nós chegamos lá. E ficar de pé de novo, né, amor? Ficar de pé de novo. Eu até falei isso nos stories hoje, já lembra? Nós teve aquela conversa e prometeu que eu ia colocar o de pé. E eu falei, então nós dois, a gente vai ficar de pé. A gente combinou que a gente vai correr São Silvestre ainda, né? Uhum. Então, se te prepara, Tinegão. Se prepara, São Silvestre. Agora tá chegando. Não sei o dia e a hora, mas um dia eu vou correr. Eu vou feir. Agora tá chegando. Vamos lá.